E aí meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de desenvolvimento da planilha de fluxo de caixa. No último vídeo, a gente trabalhou com os códigos Excel VBA no botão salvar subconta. E neste vídeo, a gente vai desenvolver os procedimentos do botão excluir subconta. E também vamos trabalhar com uma função para carregar as subcontas de acordo com a conta selecionada. Antes de a gente começar, se você está assistindo este vídeo sem acompanhar toda a série de videoaulas, precisa acompanhar toda a sequência para que você consiga entender mais facilmente os procedimentos desta videoaula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo na descrição o link para a lista completa de videoaulas de desenvolvimento desta planilha. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1 e você vai aprender a trabalhar de forma avançada com suas planilhas Excel. Eu vou deixar também na descrição o link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de planilhas prontas do canal. cliquem no link, vão lá no site, que tem mais informações sobre as planilhas. Recados dados, hora de trabalhar. Então primeiro vamos fazer o procedimento para carregar as subcontas de acordo com a conta selecionada. A gente já tem um procedimento que faz esta tarefa, lá no nosso formulário de controle, dentro da nossa combo box, se conta. Então a gente vai copiar. Copiem esta parte até o end which. Ctrl C, ou dá para copiar já o sistema de tratamento de erro. Podem copiar esta parte final também. Ctrl C, volto lá no formulário contas, duplo clique sobre o formulário, podem apagar este evento clique que a gente caiu, e crie um procedimento chamado subcarregar underline subconta. Dá um enter, já criou o procedimento. Deixa eu subir um pouco para facilitar o acompanhamento de vocês. Ctrl V. Como eu copiei a parte final do sistema de tratamento de erro, eu preciso colocar a primeira parte, que é o onError goToErro. ou seja, em caso de erro, vai desviar para a mensagem que a gente tem lá no final, que é a mensagem de erro. Como a gente deixou o mesmo nome, C subconta, vai facilitar a nossa vida. Mas primeiro, confirmem se vocês colocaram este nome. C subconta. Eu deixei o mesmo nome. Então vai facilitar. Deixa eu vir aqui no procedimento. C subconta é o mesmo nome. Planilha 3 é onde está registrado as minhas contas. Na linha 4 é onde vai fazer a pesquisa. Ou seja, está pronto o procedimento. Porque eu padronizei. Eu utilizei os mesmos nomes que eu utilizei lá no formulário controle. Para C subconta. E para C conta. E vou pesquisar na linha 4 da minha planilha 3. Para localizar onde as contas estão. Em qual coluna ela está. Para que aí eu possa carregar a lista de subconta. Este é um código muito bom. Agora eu vou copiar este procedimento. E vou colocar ele no evento change da minha C conta. Tocar o carregar subconta. E este procedimento a gente vai colocá-lo também após salvar. Então depois de salvar ele vai atualizar a nossa lista de subconta. Beleza. Feito este ajuste. Primeiro a gente vai no botão excluir conta. Porque é um procedimento bem parecido. E vamos copiar parte dos códigos. Cuidem para copiar pessoal. Os mesmos comandos. Que eu estou copiando. Deixa eu ver até onde a gente vai copiar. Até este endwitch. Antes do último. Witch. E. Ctrl V. Como eu não copiei até o final. Eu não peguei o sistema de tratamento de erro. Então vou pegar de qualquer outro procedimento. O sistema de tratamento de erro. A parte final. As últimas três linhas. E vou colocar dentro do nosso. CB excluir subconta. Deixa eu ver como que a gente deixou o nome. Beleza. CB excluir subconta. No entanto agora eu vou verificar se a minha C subconta. For igual a vazio. Eu vou informar para o usuário. Preciso escolher subconta. Se ele não escolher uma subconta. Eu não vou saber onde excluir. Agora ele não vai precisar definir se a conta de entrada ou saída. Desde que ele já tenha uma subconta selecionada. A gente vai conseguir fazer a exclusão. Porque a gente vai pesquisar em todo o espaço. E as subcontas. Elas vão ser únicas. Beleza. Mas se ele marcou a primeira opção que se refere. As saídas de caixa. Eu preciso verificar. Lá na minha planilha 1. Se por acaso esta subconta. Já não tem registro. Então eu vou alterar. O objeto. Se subconta. Ponto text. Vai ser o meu critério para a função contese. Tenho as minhas subcontas registradas. Na coluna H. Então eu vou verificar na coluna H. Se esta subconta já tem registro. Eu não posso permitir a exclusão. Porque eu vou ter problemas. Nas minhas listas. Posteriormente. Então eu estou prevenindo. Um erro com este comando. Com esta verificação. Então se ela está trabalhando com a conta de saída. A gente vai verificar. Lá na C subconta. Beleza. Agora que eu percebi. A gente vai precisar deixar aquela condição. If. Que verifica. Se foi selecionado. Então vamos lá no excluir. E vamos pegar ela novamente. Que eu apaguei esta condição. Mas a gente vai precisar verificar. Se o usuário escolheu saída. Ou entrada. Só copia a condição e traga um de volta. Beleza. Vou mudar. Agora é subconta. Epa. Deixa eu escrever correto. Subconta já possui registro de saída. Não pode ser excluído. Que eu vou verificar na planilha 2. Também na coluna H. No meu caso. As subcontas estão registradas. Na coluna H. Mudo o critério. O objeto. Onde está o critério de pesquisa. Subconta. Já possui registro de entrada. Não pode ser excluído. Eu já verifiquei. Se ele está trabalhando com entradas ou saída. Se for entrada. Também na coluna H. Onde eu tenho registrado. As minhas subcontas. Beleza. Já verificamos. Se passou por todas estas condições de verificação. A gente vai selecionar a planilha 3. Onde a gente tem as subcontas. Para fazer a exclusão. Minha variável coluna. Vai ter somente. Uma definição. Eu vou pegar coluna. Vai ser igual. Abre e fecho aspas. Então eu vou começar a minha pesquisa. Pela subconta. A partir da coluna E. E vou até um limite bem alto. Para garantir. Que eu não vou deixar nenhuma conta fora. E. Eu costumo colocar até A. E é bem distante. Então eu posso registrar. Muitas contas. Para garantir. Que esteja dentro do meu espaço. Beleza. Então já sabemos. Que vamos pesquisar na planilha 3. Da coluna E. Até a coluna A. E. Eu preciso mudar. O critério pesquisa. Que agora é C. Subconta. Eu pesquiso pela subconta. Dentro de todo este espaço. Então eu selecionei. Todo este espaço. Até a A. Aqui ele está na X. Então eu tenho um espaço muito grande. Para registrar as minhas subcontas. Para garantir. Que eu não vou colocar colunas fora. Do meu espaço. Que o código possa pegar. Beleza. Beleza. Confirmar exclusão. Seleciona. Exclui. Aqui ele traz. Para. XL up. Traz para cima. Então está show de bola. Então aqui a gente vai mudar para. Subconta. Então este comando. Pessoal. Ele traz o registro. Que está abaixo. Para o lugar. Da célula. Que a gente excluiu. Aqui eu vou colocar. Subconta. Não encontrada. Casa não encontre. E. No final. A gente pode chamar o nosso procedimento. Cal. Carregar. Se eu segurar a tecla contra. E barra de espaço. Aparece o meu procedimento. Cal. Carregar. Subconta. Vamos atualizar a lista. Depois que a gente for. Depois que a gente excluiu. Salve as alterações. E. Hora do nosso teste. Eu vou pegar. Educação. Saída. Educação. Como a gente fez o procedimento. Para carregar as subcontas. Ela já foi. Carregado para. A. Subconta. A lista de subconta. Se eu clicar em salvar. Subconta já cadastrada. Se eu clicar em excluir. Confirmar exclusão. Sim. Subconta deletado. Perceba que ela sumiu. Lá da minha planilha. Se a gente só. Executar o formulário. E. Não marcamos saída. Nem entrada. E não temos nenhuma. Subconta selecionada. Precisa escolher subconta. Ok. Marquei saída. Carregou. Aí sim. Ele vai permitir. A exclusão. Então com este procedimento. O nosso formulário. De registro de contas. E subcontas. Está concluído. Este formulário. Pessoal. Vocês vão utilizar em qualquer projeto. Que vocês forem trabalhar. Vai ser. Mais ou menos. Padrão. Então vocês precisam verificar. Todas essas etapas. Antes de excluir uma conta. Ou uma subconta. Ou. Outra definição. Que vocês coloquem. Enfim. É um campo. Dependente do outro. Galera. Vamos finalizando esta videoaula por aqui. Estão gostando do projeto? Deixem o like. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito. A participação de vocês. Em nossas comunidades. E até. A próxima videoaula. Deixem o like. Obrigado.